E aí, meu povo, 7h44, vamos mudar de assunto e vamos falar de festa, né? Tá na hora de falar de São João, festejos juninos! Vou começar por João Pessoa, que hoje começa a festa aqui. Rapaz, presta atenção, sabe quem vem pra cá pra abrir esse São João? Uma das atrações principais aí do dia, da noite de hoje, é o Bahamaio, somente! Vem cá, eu vou ao vivo pro local da festa, o lugar onde o povo vai dançar porró com o Elba mais tarde. Olha onde ele tá, diz Betinho! Anny, olha só! Anny, vê só, é uma situação muito boa, a gente poder voltar a trazer informações sobre essa festividade. Depois de anos, depois dessa pandemia toda, a gente poder mostrar aqui que vai ter festa, que tá acontecendo festa, tá acontecendo aquele velho e famoso ralabuxo, por isso que o marido, o som daquele forró, sobretudo de Elba Ramalho aí, pra gente trazer essa informação. Hoje começam os shows aí, no São João Multicultural, aqui de João Pessoa, estrutura já tá montada aqui no Parque da Lagoa, o palco já está ali, todo estruturado, pra receber. Banda Encantos, Ranieri Gomes, e também a rainha do forró, que não pode faltar, Elba Ramalho. Houve aquela situação onde ela testou positivo pra Covid-19, mas já tá tudo confirmado, e hoje vai ter São João, aqui em João Pessoa, capital, de fato, o povo vai aproveitar. Além dessa programação toda, tem todo um cenário montado aqui, que traz aí aquela saudade do sertão, aquela saudade, de fato, daquele São João tradicional. Vou falar em Elba Ramalho, deixa a gente ouvir ela, porque ela gravou um vídeo aí, convidando a Paraíba inteira, para acompanhar esses shows que irão acontecer hoje. Vamos ouvir. Olá, João Pessoa, olá, Paraíba. Dia 21 de junho, vou estar aí com vocês, numa super festa, o São João Multicultural, em João Pessoa, na Lagoa. Uma festa muito linda, muito bem produzida, e pra mim é uma honra muito grande, poder fazer um show pra vocês, show de abertura, os festejos juninos, em João Pessoa. Um beijo, e até lá. Que convite especial, hein? Tá todo mundo convidado, então. Esse local aqui deve estar lotado logo mais, a partir de pelo menos 9h50, é o momento onde Elba vai começar a cantar e levar todo mundo aí a essa tradição sensacional. E pra aí, a gente sabe que vem muita gente, de João Pessoa inteira, de outros bairros, vem aqui pra o centro, pra Lagoa, pra aproveitar essa festa maravilhosa, e fica se preocupando com a questão da locomoção. É importante dizer que neste local aqui, diversos ônibus estarão circulando, sobretudo aí durante a noite. Há um reforço aí, nas linhas dos ônibus que transitam aqui em João Pessoa. Pelo menos 15 linhas extras estarão disponíveis para realizar um total de 45 viagens. Essas linhas deverão sair aqui da Lagoa, nos horários de 11h50, meia-noite de 50 e até 1h30 da manhã. Daqui saindo para o terminal de integração e de lá, indo aí para os diversos bairros aqui de João Pessoa. Conversar rapidamente aqui com o secretário de Segurança Municipal, João Almeida, pra gente falar sobre essa festa, né? É bom demais voltar aqui e também falar sobre essa estrutura, né? As pessoas podem vir pra cá tranquilamente e vai ter ônibus pra todo mundo. Também é isso, pontos aí, taxa, Uber, todo mundo pode se locomover de João Pessoa. Muito bom dia. Bom dia, bom dia, Betinho. Bom dia, vocês estão em casa. Na verdade, nós estamos nos preparando aqui com muito carinho. Desde um mês atrás, a gente já preparou o plano de segurança. Nós apresentamos à imprensa, inclusive, semana passada, esse plano de segurança, que passa pela sensação de segurança, pelo cuidado das pessoas, Betinho, que vêm de ônibus, vêm de táxi, vêm de Uber, vêm do seu carro particular. Às vezes, aqui até a pé, né? Aqui por perto da... Parque Salão do Lucena. E também a mobilidade. A mobilidade, ela é muito importante. Nós fizemos um plano de segurança, onde você, em qualquer lugar da cidade, possa vir de ônibus e vai descer dentro da Dona Eula Lagoa, onde vai se deparar com viaturas da Guarda Metropolitana, viaturas da Polícia Militar, corpo de bombeiros. Se você vier também de táxi ou Uber, também vai descer por trás do palco principal. Nós reservamos uma área de embarque e desembarque, de forma muito tranquila, onde as pessoas vão poder saber onde é que vão embarcar e desembarcar. É aconselho, né? As pessoas, da preferência, a deixar seu carro particular em casa. É uma festa que, como eu disse, vai de muita gente e pode ter um problema de estacionamento. Não obstante isso, nós também reservamos áreas de estacionamento, que essa aí, na frente do Liceu Paraibana, até o começo da Beira Rio, nessas ruas secundárias, também vai ter uma área bem bacana para se estacionar. A parte de segurança, Beto, é a parte que a gente pensou também com muito cuidado. Nós vamos evitar que adentre a festa pessoas com objeto de perforo cortante, garrafas de vidro, vai ser proibido aqui no local. Então, se você quiser trazer seu whiskyzinho, traga num recipiente descartável, de plástico, ou algo que não corte, não seja perforo cortante, a gente vai trabalhar aqui com detectores de metal, vai trabalhar com um controle muito rígido na entrada do evento. Muito obrigado pelas informações, secretário. Está todo mundo convidado para vir para cá logo mais à noite. Vai ter Elba Ramalho, muita festa, muito forró e, claro, muita diversão. Ana, e volto contigo. Simbora! Valeu, Betinho! É logo mais, aqui em João Pessoa, é festa na Paraíba inteira. tchau! Obrigado.